Então, quando eu era seminarista, comecindo o seminário, uma vez teve uma reunião com o bispo. Ele fazia todo ano como seminarista. E, coincidentemente, nessa reunião, a gente tinha o evangelho do dia, era a decapitação de São João Batista. E aí o bispo disse uma coisa. Quem de vocês tem coragem, teria coragem de pedir a cabeça de alguém num prato, numa bandete? E aí ele mesmo respondeu. Com certeza, só de pensar nessa cena, você vai ficar horrorizado. Nossa, a cabeça de uma pessoa num prato? Jamais. E aí ele disse, nada disso. Você é capaz de pedir a cabeça de uma pessoa. Você é capaz disso. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Talvez não daqui a um mês. Mas, hoje, você começa a deixar de rezar. Depois, você começa a ceder nos pequenos pecadinhos. Depois, você começa... Aí ele vai dizer, né? Se você fizer um caminho de perdição, um caminho de afastamento de Deus, vai chegar a um ponto que você será capaz de matar uma pessoa. Então, a pessoa não mata a outra, ela é santa e pum, matou. Não. É porque houve um processo longo, talvez de anos, talvez que ela venha desde a infância, que foi fazendo dela uma pessoa violenta, até ela chegar a cometer aquele ato. Então, assim como num processo longo, eu posso cometer grandes atos de santificação, num processo decrescente e longo, eu posso pedir a cabeça de uma pessoa numa bandeja de prata. Então, o que é que o bispo estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo dizer que a gente não se achasse impecável, porque a gente era seminarista, porque a gente já tinha deixado a casa dos pais, a gente já rezava todo dia. Então, a gente já se achava muito santo. Podia se achar muito santo. Ou já numa caminhada muito adiantada, né? Pode até ser que a gente já tenha caminhado bastante com Jesus. Mas, tudo que nós temos hoje é pela graça de Deus. O Senhor nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até mais adiante, aonde nós queremos ir e Ele também.